Quando a noite chegar Não te vencer Sob o céu meu olhar Vê a lua brilhar Me lembrando do que já foi Numa noite sem cor Todo o seu esplendor Vira o norte dos que estão sós Lua leva-me daqui Mostra onde deu o ir Minha luz nessa escuridão Sem final Lua brilha só pra mim E me guia até o fim Tão só Tão só Até eu te encontrar Sob o céu meu olhar Vê a lua brilhar Sempre que me desencontrar Estará sempre ali Sempre que precisa Até encontrar Até encontrar Você Até encontrar Você Mais Lua, Mãe OSE